Colegas, ignorem minha cara, gente, eu acabei de sair do banho, acabei de acordar com essa bomba, Emily Garcia está oficialmente grávida, a Titi Adri, ó, já vem falando pra vocês, tem umas duas semanas que Emily tá grávida, bora confiar mais na Titi Adri, gente, que eu trago tudo pra vocês em primeira mão, exclusivo, então bora confiar, só por isso eu mereço seu joinha, porque, ó, já veio dando essa notícia há bastante tempo, mas agora é oficial, ela anunciou no Instagram do Carlinhos Maia, né, gente, que ela tá morando com o Carlinhos Maia, trabalhando com ele, lá ela anunciou a gravidez, pra quem não sabe, a Emily tá grávida do cunhado do Carlinhos Maia, do babau Guimarães, e, gente, eles acabaram de se conhecer, ele pediu ano de namoro agora, tipo, é muito louco, foi que nem Virgininha, la madre milagrossa. Mesma história, Virgininha tinha acabado de conhecer Zé Felipe, já começou a namorar, já engravidou, Emily a mesma coisa, o nome da Emily tá sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter, não é pra menos, né, gente, e muita gente tá zoando, que a pessoa sai do canal do Rezende e engravida, né, que a pessoa namora com o Rezende ou fica com o Rezende, que, no caso, Emily ficou com o Rezende, Virginia namorou, né, gente, e aí para de namorar com o Rezende, sai do canal dele e engravida, tá uma loucura, eu vou deixar vocês com os stories da Emily, do Carlinhos, de todo mundo, pra vocês verem esse momento, e a gente deseja o melhor pra Emily e pro bebê, mas foi rápido, hein, gente, tá todo mundo engravidando esse ano, assim, ó, conheceu, engravidou, o que que tá acontecendo, colegas? Eu fico chocada, a Rosa, em Cristo, é nóis. Emily, o que é, Emily? Eu te dou um presente, eu falei tão caro, você me fez. E como é isso? E que presente é esse? Eu tô com preguiça, tinha que sair da cadeira, né? É um ou os dois? É os dois ou só um, vai? É os dois. Preto, eu vim? Não, amigo, vá, vá. Você vai fazer o quê? Que só tem casal aqui. Não, não, tá aqui, vai, vamos. Ô, velho, eu tava ali tão sentado na minha cadeira de véio. Mas a gente chegou. Ô, amigo, o que é, hein? Ele não vai comar um presente pra gente, Preto. Não é fofo? Se eu não gostar, eu vou dizer, né? Faga a tela, viu? Oi, minha morada, como é que tá? Tá aí, né, minha filha? Isso, pode só... Isso. Eu vou fazer um vídeo pra você, se você não gostar, aí eu pego e deixo só salvo, eu não posso. Foi como eu dei a pulseira, né? Mas eu já tô postando. Você foi igual a pulseira. Vai, posso postar não, é? Grava. Pegue. Pegue, mulher. Eu posso postar ou não posso? Emily, você foi besteira. Cadê? Deixa eu olhar. Eita, a caixa do roteiro. Oxe, já que começou errado, que é a caixa do boteco dele. Vai, Emily. Vai, mulher, o que é? Eu sou se ousa, minha filha. Ele não gosta. Oxe, Pedro, que doidíssa. Abre aqui. Cadê? Feche os olhos, Edinho. Fechei, fechei. Aí um sapo, alguma coisa, né? Não, não, não. Ai, não tem coisa. Oxe, gente, é alguma coisa que eu não vou gostar. Ai! Você tá grávida, é? É brincadeira. É verdade, hein? Você tá grávida, hein? É que é a armada da peixe. É cego, é resenha. Como é que vê isso? Pega aí. Não, pega aí. Não. Você tá grávida? Você tá grávida? Juro por Deus. Ai, meu Deus. Eu vou ser... Vó? Gente, como é? Gente, você vai ser... Gente, vocês se conheceram ontem. Parabéns. Que Deus abençoe. Mas, gente, vocês pimbaram. Gente, eu perguntando a ela. Seus peitos maiores. Acha que você tinha aumentado o silicone, velho. E é mais um mês, tá? Eu sabia que é, Manoel. Eu sabia. Meu Deus do céu. Tá grávida, Emily. Eu tô no chão. Mas, do jeito que Emmanuel e Emily andavam... Cara, pela mão... Se bestavam entre gêmeos. Porque... Não, é sério. A gente não sabe ainda. Não fiz ultrassão. Pode ser gêmeo? Vocês fizeram três de uma vez? Eu fiz um... Gente, você não tá brincando com a minha cara, não, né? Parece que eu sou o pai. Foi quatro que a gente fez. Júlio, é verdade. Você fez o teste também? Eu não era no caso. Gente, você chegou ontem das nossas vidas. Você já traz uma nova pessoa, Emily. Vamos sentir o tempo. Velho, parabéns. De verdade, velho. Cara, como é que você tá em relação a isso? É que eu tô aqui... Chorou? Chorou. Chorou, mas levou chupada. Não foi como é que... Foi em qual momento ela contou esse negócio dessa chupada? Que você não tava... De manhã, você não tava com isso. Cara... Meu Deus do céu, ela tá grávida. Gente, ela tá grávida. Essa menina chegou ontem aqui. Cara, parabéns. Eu vou dizer o quê? Que uma mulher tá grávida. Me pegou... Parece que eu sou o pai. Você é titio. Você é titio. Você é titio. Pois é, você é titio. Poxa, como é que foi isso? Júlio, o leite ninho... Pega um água aí pra mim, rapidinho, vá. O que aconteceu? Até então, eu achei que eu ia menstruar. Por quê? Meus peitos estavam inchados, doendo pra caramba. Eu achei que eu tava de TPM e tudo mais. Chupando melancia à noite. Tomate de três horas da manhã. Mas até então, eu achei que era só uma vontade aleatória. Um tomate salto de três horas da manhã. E aí, seguidor falando assim. Eu sonhei que você é grávida, que não sei o quê. A Thalita falando que sonhou com o bebê. Me falou. A gente falou que eu tava com cara de grávida. Eu achei que eu ia menstruar, velho. Aí, eu fui lá e fiz um teste hoje. Só pra tirar a salva dúvida da minha cabeça. Mas eu tinha certeza que eu tava de TPM. Não tinha nada a ver. De repente, velho, velho, velho. Foi quando ela mandou comprar o teste. Mas o teste não tá aqui. Foi quatro o teste que a gente fez. Não deu dez segundos. Foi hoje. Não deu dez segundos. O teste já é o suficiente. Isso. Isso. Não deu dez segundos. Já apareceu positivo. Naquele dia, na hora, eu peguei o manual. Eu falei. Isso mesmo. O primeiro que ela fez, não tá não aqui. Mas... Foi quatro. Que sã. É, mijo. Foi quatro o teste. Você tá pegando o meu mijo. Você tá pegando o mijo dela. Foi quatro. Aí, eu cheguei em Penedo. Foi quatro o teste. Esse daqui mata... E fiz mais três pra confirmar. Pois os três deu na hora positivo. Esse daqui, mais quatro. Mas sabe o que é... Aí eu fiz pra saber quanto tempo que eu tô. Que é esse aqui que é o mais caro, né? Mas você não... Camisinha, né? Você não... Antes de concepcionar... Amigo, eu tinha usado chip, mas ainda até então... Tá sem área, meu irmão, o seu chip. Gente, eu tô assim. Não, vamos lá. Eu tô tentando... Porque, gente, até ontem foi nosso primeiro futebol de sabão. Até ontem... Olha isso, agora eu não posso mais cair ainda no futebol de sabão. Não, não pode. Meu Deus, eu vou fazer o quê agora que eu vou ser grávida? Emel, tu sabe o que eu imaginei agora? Gente, eu vou ter que lhe dar licença à maternidade. Quando ela falou... Quando ela foi fazer o teste primeiro... Quando eu digo a vocês que a nossa... Aí daqui a pouco do nada... Qual é a tua... Era só fria, só fria, só fria, só fria. Aí do nada... Amiga, eu sou fria, eu sou fria. É muito rápido. É porque eu... Eu mijei, botei o negócio do meu 10 segundos. Eu preciso dizer que... Tudo bem. Você lembra que uma vez que estávamos conversando, eu cheguei pra você esse preto. Do jeito que a Emily e o Babau estão juntos, a Emily vai engravidar. Tá sendo muito intenso. A pergunta que não quer calar, minha princesa. Você sabe quanto é que tá o leite, não? Você sabe quanto é que tá o leite, não? Não, amigo. Você... Não, amigo. Você... Fica safado. Não pague, não. Eu sabia, eles estavam... Gente, Emily e o Babau, eles saíam de manhã pra transar. Era. Depois do almoço, eles saíam pra transar. À noite, eles saíam transando. Não tava normal as transadas deles, gente. Calar da f*** ali, viu? João, você teve o sonho de ser pai já, não foi? Eu nunca imaginei esse rapaz sendo pai. Que sonho é esse que ele nunca me contou? Gente do céu, divergindo. Eu sou de cara de pai, eu acho. Meu Deus, mais uma criança na família. Eu sou de cara de mãe. Agora eu tô de cara de mãe, não. Essa menina nunca é de cara de mãe? Eu sou de cara de filho. Gente, ela tem cara de neta, não. Pelo amor de Deus, gente. O que é que tá acontecendo? Tô sem entender. Traga uma água pra mim aí. Gente. Gente. Emily tá grávida. Tá grávida. Sério. Vê lá. Ei. Comprei o teste, eu vou ser madrinha. Peraí, eu não botaria você com madrinha no filho meu de jeito nenhum. Mas me diga uma... Para de pular, eu vou ter que pular junto. Pare, sério. Mas me diga uma coisa. Ei, você já sabia disso? Era resenha. Eu descobri. Eu tenho print. Eu gravei tudo. Foi tão bonitinho. Foi tão bonitinho. Foi tão bonitinho. Foi tão bonitinho. Olha ela. Gente. Ei. Foi só de bato palma. Foi só de bato palma. Foi só de bato palma. Ei. Ela pimbou. Ela pimbou. Ela pimbou. Ela pimbou. O que você faz isso? Gente, tá todo mundo passado aqui. Então acredita ainda? Você tá sem entender nada ainda. Tá todo mundo passado, velho. O mais doido dela é que ela não faz suspense nenhum. Ela não coisa não. Não tem mimimi. Não tem coisinha. No instante ela diz, tô grávida. Já joga na nossa cara. A pessoa toma um susto. Porque nem eu achava que era uma trolagem. Ela vai me afirmar em tempo real o que tá acontecendo, entendeu? Mulher, mas você tá grávida. Uma ficha não caiu ainda. Mas como é que foi? Eu não sei nem fazer papinha, velho. Vai sobrar a patinha, né? Você já sabe? Gente, olha. Malu tá grávida. Ai, gente. Eu vou estar de chorar. Não, agora eu tô com vontade de chorar. É verdade. Você tá com vontade de chorar real? Eu chorei tanto à tarde. Porque cê tinha é muito bom. Porque quando cê cansa, cê entrega pra mãe. Né? Ei, amiga, cê me promete só uma coisa. Vou falar um amigo. Quando nascer, pode ser meu personagem? Amigo, claro que já posso fazer. Eu podia até pra chamar ele. Vai ser a família dele. Quando ele nascer, eu já vou falar. Esse aqui é fulano, esse é fulano, esse é fulano. Essa é sua família. Você faz um com a minha luta nessa mesma agilidade. Amigo, você tá chorando comigo? Eu tô um pokémoto e você tá chorando não, velho? Eu tô chorando não, você tá grávida, velho. É um bebezinho. Eu tô fulano, eu fiquei assim um pouco. Você rezou, eu fico um pouco assim. Mulher, você chegou ontem na casa. Do nada eu tô grávida do teu cunhado, velho. O que que tá acontecendo? Eu disse tanta era. Eu era o mais pobre deles. Preto, eu tô dizendo aqui a ela. Eu vou me apegar tanto a essa criança. Amigo, eu vou gerar uma fita, vai sair de mim, velho. Esse é meu medo. Esse é unicamente meu medo. Eu acho que eu vou amadurecer muito depois dessa criança. Amigo, eu não quero te ver a ficha ainda, não. Vai e volte. Vai, você vai falar muito nen... Agora você vai falar muito neném. Agora você viu neném. Agora você menina, como... Como é que foi isso? Você falou tanto, eu fico falando tanto neném, neném, que vem um de... Ai, gente, vai ter... Oxe, homem, na hora de fazer o vamos ver, você tava de boa. Agora não quer entender? Não, lógico que eu tô entendendo, né? Mas é normal, né? Ficar assim, né, caramba? Eu tô mais cunhado que você. Eu tô tão batido. Tô tão assim. Eu não sei se eu fico feliz. Fico triste. Eu não acredito. Gente, era pra ter sido só um fute-sabão. Só isso mesmo, sabe? Não tinha coisa. Como é que agora eu vou ter que pagar um evento que eu tava fazendo? Eu tô agora assim, sabe? Foda. Chautas gostosas, tá vendo? Então é o seguinte. Já que você vai ficar de licença maternidade não sei quantos meses, quanto é que gera uma criança? Dois meses? Seis meses? Não sei, eu nunca fico feliz, nunca fumei. Eu vou fazer um concurso de gostosas. Você vai ser julgada pra escolher enquanto você não volta. Pra o ano que vem eu preciso de gostosas. Você me criou esse negócio na minha cabeça. Eu não gostei. Não, você vai ser julgada. Eu vou ser gostosa grávida. Mas não dá. Você não pode jogar no fute-sabão. Você fica só assinando. Ensinando outras gostosas. Pronto. Decidi. Fiz do limão, limonada. Não sou eu que tô grávida, meu irmão. Não sou eu. Amores, pois é, viu? O mais novo papai do ano. Ah, vai ser papai. Neném. Se você souber, você não vai agora ser o meu neném. Nunca a música fez tão sentido na vida agora. Não foi. Tanto o neném pra lá, tanto o neném pra cá. Que saiu, viu? Que o neném vai vir, viu? É o que, neném? É o que, Eladie? Vai, Eladie, faz a versão do neném. Vai, neném o quê? Se você souber, meu coração não tem... Vai pra onde, Lucas? Eu sei, Lucas. Meu filho, eu vou tomar água açucarada. Lucas, não se acredita. Eu tô aqui sem acreditar, Lucas. Lucas, depois que eu receber a notícia hoje à tarde. Lucas, eu fiquei sem o que falar. Oh, você merece, meu irmãozinho. Lucas, eu fiquei tão nervoso. Você sempre quis ser pai. Eu não sei nenhum o que falar. Eu tô aqui tão nervoso. Vai ser mãe com uma pessoa especial. Eita, na verdade, você vai ser pai ao lado de uma pessoa. É uma pessoa muito especial. Mas é, Lucas. É normal, né? A gente ficar nervoso. Ficar sem saber o que fazer. Porque quando eu recebi hoje... É porque assim, não caiu a ficha, eu acho, pra vocês. E era o primeiro teste, era a Fernanda e Anacaju. Principalmente pra vocês, né? Que é pai e mãe. Primeiro teste, era a Fernanda e Anacaju. Aí quando a gente chegou em Penedo, a gente comprou mais três. Ou seja, foi quatro testes. Todos quatro lucas positivos. E aí, assim, gente, graças a Deus, foi sempre um sonho que eu tive. Não é isso, Lucas. Eu sempre tive esse sonho, realmente, de ser pai. Não, com certeza. E vocês, e vocês estavam pimbando, sem usar camisinha. Meu filho, uma hora ou outra, quando a pessoa pimba, que sabe que tá fazendo tudo pra pimbar, pra vir o filho, sabe o que vem. Mas ela tem um chip, rapaz, entendeu? Não, meu filho, pois o chip quebrou. E vem, criança, glória a Deus. Vamos agradecer. Mas é assim, agradecer sempre. Agradecer sempre. Porque... E é assim, gente. Pedir ali namoro, sábado. Quando é... Você me deu uma aliança, eu te dei um presentinho. Quando é hoje, recebo... Não, maior presente, né? Maior presente que a gente pode receber. Você vai ser papai e amor. Descubro que sou pai. Ou seja, pedir namoro sábado. Hoje, segunda, descubro que você é pai. E eu mamãe. Agora eu tenho que pedir em casamento. Ah, meu filho. Então o quê? Agora eu tenho que pedir em casamento. Tem o do meu olho? Não dá cada casete? Tudo no seu tempo, né? Um dia de namoro, 30 dias de gravidez. E a gente descobriu depois do dia de namoro. Pois é, meus amores. Agora é pra casar. Tô sem entender nada.